Raramente a gente consegue ter uma mistura do que gostamos. E quando eu vi que teremos uma nova aventura de Sherlock Holmes, só que agora, pisando em território de Lovecraft, cara, é o tipo de coisa que aguçou todos os meus sentidos e me fez ficar ansioso para poder jogar o game. Sherlock Holmes The Awakening é um remake da Frogwares, que vem trabalhando na série de jogos do detetive britânico, criado por Sir Arthur Conan Doyle, que aproveita a recém-rejuvenescida do personagem nos videogames para colocá-lo frente a frente com mistérios que vão além de seu intelecto. O jogo em questão era um point-and-click lançado em 2006, e o remake traz todo o plano de fundo conhecido do original, inserindo as novas técnicas de design e a boa área de investigação do personagem para trazer um bom jogo do detetive. A história do jogo segue um trabalho trazido por Watson, onde o misterioso desaparecimento de um jovem empregado maori desperta a curiosidade de Sherlock. O que parecia ser um caso simples acaba tomando proporções internacionais, já que sua investigação inicial traz a descoberta de pistas macabras e mostraram que, por trás de uma misteriosa organização, se esconde uma estranha e perturbadora seita que bem nos limites da razão. Eu disse internacional, pois a investigação não ficará apenas nos arredores de sua vizinhança, já que poderemos explorar quatro locais, uma Londres vitoriana, um hospital psiquiátrico nos Alpes Suíços, alguns bairros e pântanos de Nova Orleans e as Highlands escocesas. É um estilo de jogo para quem curte de fato essa mecânica de investigação, onde o próximo passo só é dado após resolver todos os quebra-cabeças anteriores. A linha narrativa principal pede que pistas sejam coletadas, mas também que investiguemos locais determinados, além de conversar com uma boa variedade de personagens. Isso fará com que Sherlock trace novas linhas de pensamento, trabalhando o seu famoso Palácio da Palácio da Mente. É nesse ambiente que respondemos as principais perguntas, onde as respostas irão nos direcionar para o caminho certo. Ou seja, nem sempre o progresso vem do que você realiza fisicamente um cenário, já que, além da interação com objetos e documentos para colher mais informações, Sherlock pode montar a cena de um evento crucial para investigação. Analisar uma pessoa também ajuda, já que ele consegue traçar um perfil, o que colabora para um enfrentamento mais pessoal quando é necessário. Só que nem isso será o bastante para prosseguir. Trabalhar o Palácio da Mente é o que vai dar mais possibilidade de ações para o detetive. Além disso, algumas pistas coletadas pedem que arquivos sejam consultados, e aí sim Sherlock tenha mais informações para montar o quebra-cabeça. É importante também prestar muita atenção no que é dito pelos personagens interrogados. Guardar seus nomes e alguns pedidos pode ser crucial para que sua investigação prossiga. Por algumas vezes, eu teimava em tentar encontrar uma solução dentro de um cenário quando, na verdade, o mesmo já estava finalizado e a conclusão daquela etapa do mistério envolvia trazer novas informações do lado exterior. A exploração pode nos levar a lugares fechados, como o Instituto Black Advice ou as ruas de New Orleans, que simulam um mundo semi-aberto. Desbloquear as áreas é bem importante para ir alimentando o mapa com essas informações, o que ajuda a localizar determinadas pistas para resolver o mistério. E essa mistura entre o personagem criado por Doyle e o universo cósmico de Lovecraft é muito interessante. Sherlock, por muitas vezes, se mostra uma pessoa arrogante devido ao seu nível intelectual, mas se vê muitas vezes assustado pelo que presencia, onde eventos trazem resoluções distantes da compreensão humana. Não um jogo de terror, mas ao incluir o imenso Lovecraft na história, os devs puderam brincar com o sobrenatural e trazer momentos para essa aventura de Sherlock Holmes que conseguem assustar quem joga, além de manter o clima de suspense sempre acima da média. Sherlock Holmes The Awakening é perfeito para os fãs do personagem e da franquia de jogos construída pela Frogwares. Graficamente, o jogo é bem competente em entregar elementos visuais bem detalhados, mesmo que as feições dos personagens, tirando a de Sherlock, sejam estranhas. Mas é o estilo já conhecido das obras anteriores do estúdio, então quem já conhece o trabalho não irá estranhar. Não sei se foi esse elemento Lovecraft que me fez gostar bastante do jogo, mas é fato que fiquei bem interessado pelo desfecho daquela história, conhecendo o resultado de minhas investigações e chegando ao topo daquele mistério sobrenatural. Recomendo demais para os fãs de Sherlock Holmes e amantes dos contos de Lovecraft.